E aí E aí E aí Lutava com o Eder, Toninho Cerezo, César, já fugiu Zico, boa bola para Eder Toninho Cerezo, que é setenta na linha direita O Eder tentou, Baitão Del Briegel, Breitner, Gomenic, contra Luiz Ingo, cruzamento para Fischer, GOOOOOOOL! Da Alemanha, Fischer! E o Terval, aplaudindo a jogada que foi feita exatamente do lado esquerdo da defesa do Brasil. Júnior, chegando atrasado, Luizinho na cobertura. Fischer, completou 1 a 0 a Alemanha. Pegando a Sócrates. Éder, apita Cleave White. Final do primeiro tempo aqui em Stuttgart. 1 para a seleção da Alemanha, gol de Fischer aos 30. 0 para o Brasil. Abertura para Júnior. Vamos lá, vamos lá. Tomado Paulo Isidoro, livre de marcação. Renato ali pela meia esquerda, poderia ser lançado. Júnior, Toninho Cerezo penetrando. Lá vai Cerezo, bateu! GOOOOOOOL! Centro Nacional do Laço Cerezo! Empata o Brasil em Stuttgart! Toninho Cerezo acertou uma bomba! Lá na Gaveta! Um para o Brasil! Um para a Alemanha em Stuttgart! Toninho Cerezo dizia hoje pela manhã. O Júnior está um pouco mais à frente. Lá vai o Brasil, Isidoro fechando pela meia e está Júnior. Valda! Valda de Hanspiller! É muito mais para o Zico! Se fosse lá do lado direito, seria muito mais para o Éder. Qualquer um deles vale, hein? Barreira da Alemanha colocada um pouco à frente. Passou o Éder pela bola, vai Zico. Não, Júnior! Bateu bem! Bateu na trave e não entrou! GOOOOOOOL no Brasil! Júnior! Bateu na trave e o Bandeira correu para o meio do campo. O juiz confirmou! GOOOOOOOL no Brasil! Júnior de falta! Bateu dentro, sim! Mas não tem a menor dúvida! A minha exclamação foi a seguinte. Bateu e não entrou! Um ponto de interrogação! Mas ela bateu... Valde de Toro! Largou a mão para Sócrates! Breitner! Levou a matação de Sócrates! O Mernic fugiu no tomado! Lançamento é para ele! Virou! E a bola sopou no jogador do Brasil! Ele deu mão! Penalidade máxima marcou o árbitro! Cleary White! Marcou o pênalti o árbitro inglês! Vamos torcer! É um goleiro que tem sorte em penais! É um goleiro que vai para um canto! Se a bola for lá, não sei não, hein! Atenção! Breitner! Valde de Sérgio! Vai mandar voltar! Todo o time do Brasil vai para cima do árbitro Cleary White! Mais um Valdir Pérez! Bons testes para a seleção brasileira! Agora, é arrumar a casa definitivamente! Gerson, termina o jogo e Stuttgart com vitória do Brasil! 2 a 1!